Vem me dar um papo vaco, me leva pro teu barraco Me faz de boba de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo vaco, me leva pro teu barraco Me faz de boba de sinuca e me taco, taco, taco Eu tô na feta, na feta Cinco minutos em cima, na mão, no sete até de cima Vem com tudo baixo de mim, vem me dar um papo vaco Me leva pro teu barraco, me faz de boba de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo vaco, me leva pro teu barraco Me faz de boba de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo vaco, me leva pro teu barraco Me faz de boba de sinuca e me taco, taco, taco Então já é, já é, boa vez já foi Quer ter vários neis? Tá muito bom, que foi, foi Tá muito tá boladão Espeto, virou bobão Não dá pra contar de fuma Agora que é teu, não, não Então já é, já é Sua vez já foi E agora é mulher Tá muito bom, que foi, foi Tá muito tá boladão Espeto, virou bobão Não dá pra contar de fuma Agora que é teu, não, não